Agora me espera depois, até quando atuar Antes de vir a caída, marafando pela rua De ilusão, amor, a esperança de sair Com a triste ajudar e ser tratada na falsidade E que então me conheci e tudo mudou Me livrou do falso amigo e me deu o meu amor Eu vim aqui pra lhe louvar E tudo que eu pedi, não sei o que eu quero A minha pulou é minha amiga Eu vim aqui pra lhe louvar E por essa vida Para o povo na China E aí Eu vim aqui pra lhe louvar E aí Eu vim aqui pra lhe louvar E aí E a caída do caramba do meu lado do mar E se eu não me morro, eu não sou da gravidade Vamos a te ajudar e te atrapalhar A nossa mudança é que não me conheci Se tudo mudar, me livra do falso amigo E me dá um novo amor E a caída do caramba do meu lado 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 É o homem que quer você Vai a bola que é minha amiga Não é o amigo, não pode me curar minha perigão Vai a bola que é minha É o homem que quer você Vai a bola que é minha amiga É o homem que quer você Vai a bola que é minha amiga Ela me pegou no fogo e curou minha vida Vai a bola que é minha amiga Ela me pegou no fogo e curou minha vida Vai a bola que é minha amiga